Música Te liga Sou eu de novo Parei para vocês para fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensando em um negócio que é pior Não é só isso não, é bem mais louvidade Não é só um ganhador dessa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga para o pacotinho que eu fiz para vocês Olha o curitinho para cá Agora está feita hein rapaziada Chama não é que eu trago Aí ó, parceria TR Garcia TR Bocão Juntamos as ideias E agora está lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa Exclusiva E pode ser seu Lembrando, são três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carreta na TR Garcia FH TR Bocão E esse é seu, eu acredito Supensão A, eixo de ônibus interna toda feita Geladeira, solanteira, coisa arada Não tem o que falar E outra, pneusada, tudo zero e vai para o tempo cheio Acredita, confia e participa que esse é seu Só ganha quem pode ser É ótimo aqui na hora É o curitinho Chama Salve rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Bora começar mais um videozinho para o canal Rapaziada, eu tinha falado para vocês aí Que esse ano aí eu ia focar na TR Bocão E falei para vocês Que tinha vontade de montar uns conjuntos diferentes Então tá aí Já chega chegando Dá seu like Curte, compartilha com os amigos Olha lá a F50 Dá para tudo de fumaça Cê é doido Tem que mexer o vídeo aqui Rapaziada, se liga Falei para vocês que ia montar uns trens diferentes E vocês sabem que a gente ama esse trem de caminhão Esse trem meio viciante Falar que é bom Hoje em dia não tem nada bom não Mas é o que a gente sabe fazer Não é estudar Mas corre atrás E surgiu o trem grande agora Surgiu a oportunidade aí E eu meti a cara mais uma vez A gente tem que dar um suto no balde de vez em quando aí Para conquistar as coisinhas da gente E assim Esse ano passado aí Vocês viram que Experimentar uma quarta wish aí O Joaquim mesmo gostou A vida inteira Meu ramo foi só A Fordinha doido Olha A vida inteira meu ramo foi só Câmera fria De truque era tudo câmera fria Deu do truque Depois a gente passou para as carretas E esse ano aí galera Quero dar uma focadinha melhor aí Na empresa Terra e Balcão Que eu mexia com outras coisas Mas eu parei Então vou dar uma investida aí na empresa Vamos ver o que vai ser Estou com o caminhão câmera fria O Pikachu vai começar a rodar na outra câmera fria Já já O cowboy vai passar para ela A gente vai pintar a câmera fria de preto Provavelmente O Joaquim quis prevalecer aí na quarto eixo Como a quarto eixo é mais pesada Trabalha com mais peso A gente vai deixar o FH Até pelo freio motor né Que o meu 450 lá não tem O Pikachu não tem É... Retarde E um caminhão mais potente Apesar da gente ter shipado o Scania aí Mas mesmo assim Não fica com aquela pegada do FH não Eu sou mais FH Para falar com vocês a verdade Sou mais FH Agora a gente experimentou O dia que eu subi A gente experimentou a quarto eixo No FH Eu dei uma volta E depois eu experimentei no Pikachu Eu preferi no FH Muito mais segurança Fremotor Mais torque É... Apesar do Pikachu estar shipado Para 600 cavalos Não... Deu aquela mesma liga não E agora galera Vamos começar num trenzinho diferente aí Então... Virar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui Para os guris Tamo aí né Mais uma pegada aí né Como se diz o povo A do Nordeste Papai do céu abençoou Mas tem muita letra aí para pagar Cê é doido Se liga aí galerinha Tamo aí mais um Scania É... Vamos devagarzinho aqui vamos Tamo no mais um Scania Dessa vez a trela é grande hein Olha isso lá Dessa vez a trela ficou grande viu Facinho de subir no meio fio Cê é doido É rapaziada Tem que desligar a câmera aqui para mim Dá uma olhadinha ali Que senão eu não vou conseguir Não... Vamos olhar pela câmera aí Vai ser massa só Olha lá para você ver Ô ferramenta Aí Salsicha vai emprestar o pato dele aqui Para o borracheiro vim cá E vamos fazer Começar as modernagens né Vou ligar para ele aqui Para ver onde quer que eu vou colocar esse caminhão Borracheiro vai vim cá Para nós começar as modernagens Lá em cima da F250 lá Olha o que que tem lá Só para vocês verem de longe Ô William Cadê o seu William Rapaziada Ador se liga então A nova ferramenta Dá um grauzinho né Aqui Já tem até a frase certa Na roda de fofoca nós é comentário Caçamba novinha 2023 Nunca tinha tomado um banhozinho Aí mandei dar uma lavada nela Precisa de um polimento Vamos colocar as rodeiras aí Quem está jogado aqui Mostrar então para vocês aí O novo integrante da casa Precisa de um grauzinho né Caminhão Caminhão 21 e 22 Tem até aquelas condicionadas Que fica o caminhão ligado galera E olha Já está igual para o cachorro Vamos mandar dar uma polida nele amanhã E vamos botar os rodeiros né Calçadinho de pneu E aí quem está jogado aí abandonado Ou é doido De ação É uns guris Para ver se vai passar uma serinha nessa Rodocaçando aí Para voltar para faturar Semana que vem começa É rapaziada Vai começar o procedimento Tive da carrada de F250 Trouxe aquelas rodas que já estavam aqui Fui lá pegar as outras Hã? Chama! Aí É os guris Vamos colocar as rodeiras no bruto aí Só não me impedem para dar réde nisso aí Igual em lonar Ainda não sei Vou trocar essa adesiva aqui Vai dar trabalho aí Carreta novinha galera Não precisa não Agora que ela vai ter o trato Da terra e bocão né Roda de fofoca Nós ia comentar Olha os guris aí Não tem o que fazer não Vou mostrar para vocês aí Olha rapaziada Eu particularmente Eu gosto de ir mais lisinho Igual para o cachorro aí Olha Gabinho Laranjadão né Colocou as faixas Combinou né Mas esse trem aqui Acho que está meio passado Vai ter Aqui é o Chuck North Para falar que esse aqui é bonito né Que é gosto né Entendeu? Mas eu gosto mais do trem mais lisinho Então vou tirar rapaziada Ficou igual para o cachorro Aí E eu gosto mais Tem a marca dos adesivos aqui Tem que pintar até a frente Igual para o cachorro né Preto Aí Ficou a cola ainda Vou pular a gabine Olha Olha a bicha aí Chama Olha As duas que eu vou trocar também Ficou bem rápido mesmo Vou mostrar para vocês a frente desse aqui ó Aí Esquerda para a choca pequenininho O cachorro para a choca maior Eu até queria que ele fosse para o pequenininho Que era mais Faixada mais baixa Que era os lugares que a gente carrega né E a cor do Pikachu Eu acho que foi mais bonito Que é um amarelo Mais pincel Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Daquela para o polimento Depois vai esse aqui para o polimento Para o cara ó Outra cara com roda E rapaziada Vocês sabem que eu não dou conta né Não gravei tudo para vocês aqui Já levei a caçamba para o polimento E estou indo ali no chiquinho então Para pintar a grade Levantou o caminhãozão ali no chiquinho ali É os guris né Eu queria ver se esse caminhão aqui é daqui as mais longo Ou é igual o meu Que corta O meu corta de 150 e 1 O Pikachu Mas ele vai mais descendo carregado Eu queria ver se esse aqui corta de 150 também Tem uns que corta de 170 São poucos Mas tem alguns que corta de 170 Mas está chovendo Assaltar um moiado só no cavalo Não vou tentar só Não porque Do mesmo jeito que tem muita gente positiva Que faz coisas dar certo Tem muita negativa E não vou ser eu que vou dar o gostinho para eles né Igual vocês viram lá o caminhão FH aranjado lá Coloquei o difusor A descarga Perdeu a ponteira do lado de dentro Esquentou a fiação O caminhão parou Supernacer Mas Nós não vamos dar notícias ruins não São notícias boas Advertencia de Advertencia de acesso Ô carro 2 ó Advertencia de acesso de velocidade Que tirar isso? Vocês viu? Comprei o caminhão agora né Para os amigos meus 200 e poucos mil quilômetros A caçamba É 2023 Caminhão 21, 22 Deve ter bloqueador ali de empresa ali Para ficar pulando acima de 90 por hora Coisa boa Ainda bem que nem eu vou trabalhar Não vou tirar então não Olha os guris Esse caminhão aqui galera Tem aquele ar condicionado Que funciona com o caminhão desligado 8 horas de prazo Ou 6 horas não sei Esse é um caminhãozão top Aí não bate nada Olha aí que marca Solte o pedal do acelerador Tá Tira aí Vou botar de novo Cheio de 9 horas aí É isso aí Vamos levar ali para o Chiquintão Para pintar a frente ali do caminhão Deixar a trama 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 Obrigado.